Fala galera do RedoSumGames, é galera, beleza? Galera, só conversando aqui rapidinho com vocês, tá? Quero pedir desculpa aí, tá? O que que acontece, tá? Eu fiz o vídeo aí agora mesmo falando da queda, tá? Teve sim uma queda de servidor, mas foi uma queda rápida, tá? Não deu pra saber se foi uma queda de energia, tá? Na própria sede lá da Bandai, ou se foi uma queda de servidor. Mas foi uma coisa que durou apenas 10 minutos, galera, tá? Durante 10 minutos eu fiquei tentando entrar no Legends, não deu certo, tá? O pessoal me respondeu, tá? O pessoal me respondeu aqui, e aí eu tô passando aqui pra vocês, tá? Sinto muito aí por ter feito isso aí com vocês, tá? Mas é que... é que o tio entrou em desespero aqui rapidão, tá? Mas tudo bem, é... eu queria passar notícia pra vocês, achei que a gente ia ganhar um car de gema, achei que tinha dado aqueles problemas de novo, mas foi algo rápido que a Bandai... É... olha só a situação, galera. Vê se pode. É... é isso que acontece, tá? Então, é... vê... é... Foi uma coisa muito rápida que aconteceu, tá, galera? Então, tipo assim, eu peço desculpa pra vocês aí... É... ter passado essa informação muito afobadamente, devia ter esperado um pouco mais, devia ter deixado só a foto lá na comunidade, tá? Da próxima vez o tio espera mais uns 20 minutinhos, tá? Mas foram 10 minutos, galera. Sim, teve uma queda, mas foi de 10 minutos, mas foi uma coisa rápida, tá? Então, enfim, vamos continuar brincando no nosso Legends aqui, bora ranquear que nós estamos precisando de gemas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.